Lula e Bolsonaro do Centrão, quem trata bem a nação? O Lula sem ter estudo sabe bem sua lição Adultos, jovens, crianças, podem ser pobres ou ricos, trata com educação Bolsonaro do Centrão é muito mal educado Chama a mulher de vagabunda, grita com a sua mão Escolhama jornalista, esse tutiuca do Centrão Ele apoia a tortura e é um sonegador Por conta da rachadinha ele junto com a família, muito imóvel ele voltou Lula vem pra dar em cima, esse sabe o que quer Trata todo mundo bem, quer ver a nação feliz, principalmente a mulher Lula vem pra dar em cima, esse sabe o que quer Trata todo mundo bem, quer ver a nação feliz, principalmente a mulher Lula vem pra dar em cima, esse sabe o que quer Trata todo mundo bem, quer ver a nação feliz, principalmente a mulher Lula lá, lula, lula lá, lula Se inscreva no meu canal no YouTube Luciano de Alagoas, é nóis